Seguro Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim Se eu passar pelo vale Acharei conforto em Teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em Teus braços é o meu descanso 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 Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos 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 Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso